Atenção, está no ar, a senhorita boneca, não se cansa de ficar Mastigando, 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 sem parar Mastigando, sem parar, mastigando, sem parar A sua boca já enxou, de tanto que ela masticou Puxas grandes como um ciro, um queixo igual ao vinho Mastigando, sem parar, mastigando, sem parar A cada dia crescem mais antíbulas fenomenais Um baita mordidão, língua língua, portarão Por isso a gente vai tentar, salvar a pobre liga Mastigando, mastigando, sem parar Mastigando, sem parar, mastigando, sem parar Mastigando, 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 mastig